Nas últimas horas e durante o final de semana, ocorrências estão movimentando a área de segurança pública, muito mais em Araranguá do que em Criciúma. Vamos aos casos registrados nas últimas horas, na cidade das avenidas. Durante a manhã desta segunda-feira, a semana já começou, depois de um fim de semana também violento na cidade, a semana já começou com algumas ocorrências. Uma empresa situada na rodovia, governador Jorge Lacerda, no bairro Nova Divinéia, foi invadida por dois assaltantes. Isso aconteceu por volta das nove e meia da manhã de hoje, desta segunda-feira. Um funcionário chegava ao local de carro, ao entrar pelo portão, dois homens em uma moto entraram logo atrás dele e acabaram então anunciando roubo ali naquela empresa. Renderam esse funcionário, o fizeram acompanhá-los até o escritório, onde renderam mais duas funcionárias. Os assaltantes colocaram a arma, um deles estava armado, na cabeça de uma delas e exigiram o dinheiro. Levaram uma quantia que não foi divulgada, ainda um notebook. Um dos assaltantes estava de capacete e óculos de sol. Ele correu até um comparsa que ficou dando cobertura um pouco mais ali do lado de fora. E acabaram então, a moto ficou ligada para agilizar essa fuga do local e eles acabaram fugindo, portanto, posteriormente dali. Após o crime, a dupla fugiu e até este momento, segundo a polícia militar, ninguém foi preso. Ainda, situações registradas em Araranguá durante este final de semana. Durante o início da madrugada de sábado, um homem teve o carro alvejado por vários tiros, disparos diversos de arma de fogo. Esse crime aconteceu próximo às 11 horas da noite, quando a vítima estacionou o seu carro na Avenida Presidente João Goulart, no bairro Cidade Alta, próximo a uma farmácia. Segundo as informações obtidas pelo portal Agora Sul, dois homens efetuaram os tiros contra o veículo, fugindo em seguida, sentido Beira Rio. A dupla entrou em um automóvel que estava nas proximidades e fugiu em direção ao bairro Barranca. A polícia militar foi acionada e realizou buscas, ninguém foi localizado. Agora o delegado Lucas Fernandes da Rosa, através da Divisão de Investigação Criminal de Araranguá, vai investigar este caso. Como vai ter que investigar também, uma tentativa de homicídio registrada no bairro Coloninha. Um homem levou 11 facadas, foi perfurado 11 vezes, quando andava normalmente no meio da rua, no bairro Coloninha. Segundo ele disse para a polícia, dois jovens aparentemente em uma bicicleta foram em direção a ele e um deles desceu com a faca, efetuando os 11 golpes. Ele foi encaminhado para o Hospital Regional de Araranguá e, segundo o último boletim médico, permanecia em observação. Ele disse para a polícia que não tem noção de quem possa ter efetuado os golpes de faca e de quem sejam as pessoas e o porquê teriam cometido isso. Para a polícia, a história está longe de ser bem contada e agora o delegado Lucas vai investigar este caso também. E um policial de folga acabou intervindo em um assalto. Uma mulher estava sendo roubada na noite deste domingo, quando um policial militar de folga presenciou este fato e interviu. Entrando em luta corporal com o assaltante que fugiu em seguida. A tentativa de assalto aconteceu, como eu disse, na noite de domingo, 9h40 da noite, na rua Caetano Lumerts, próximo ao Angelone, um ponto de referência, lá da cidade de Araranguá. A vítima estava caminhando em via pública quando foi abordada pelo assaltante que tentou arrancar a bolsa dela. A mulher reagiu e foi agredida pelo criminoso caindo no chão. Um policial militar que passava de carro pelo local ao presenciar os fatos não hesitou em socorrer a vítima, entrando em luta corporal com o assaltante. O PM ficou ferido e o bandido fugiu no sentido do bairro conhecido, a região como Pau Pega, em Araranguá, sem levar nada. A mulher procurou a UPA para atendimento aos pequenos ferimentos que foram sofridos. A PM foi acionada, rapidamente iniciou as buscas. Depois, um pouco mais tarde, o próprio assaltante procurou o hospital regional de Araranguá, o HRA, porque ficou ferido na luta com o policial. Então a polícia foi até o hospital, prendeu o homem em flagrante, o encaminhou para a central de plantão policial. Ele acabou sendo autuado pela tentativa de roubo. O roubo não foi consumado, foi a tentativa ali que foi registrada. Se Criciúma não teve tanta movimentação assim durante o final de semana, no que diz respeito a ocorrências, em Araranguá, a situação foi bem diferente.